Música Chegamos aqui no lounge de quem no inverno quem em 2007 Nesse momento a gente vai conversar com a Daniela e com o Pedro Que acabaram de fazer uma pauta maravilhosa que eu fiquei sabendo Como é que foi? Contem pra gente Ah, foi gostoso né Pê? A gente fez uma pauta bem romântica Um passeio por campus, comemos muito chocolate Tomamos muito caputinos, estamos mais gordinhos Vamos voltar mais gordinhos pra São Paulo É o preço né, como é que foi? Ah, foi muito legal Inclusive assim, a gente queria agradecer o que vocês proporcionaram pra gente Que estamos sendo muito bem recebidos Ainda demos sorte, ficamos na suíte presidencial Ficamos indo fotografar lá e ficamos Que delícia! E como é que é? Essa é legal? A gente quer ir lá ver também Ah, é super fofo, é meio provençal assim, sabe? É super bonitinha, romântica, com florzinhas Tem uma cortininha assim na cama As pessoas deu bem aqui né, vocês perceberam né? E conta um pouco pra gente do teu trabalho Dani, como é que tá? Tô lá no Mauri Júnior já há um ano Agora eu tô me formando em jornalismo também no final do ano E aí tô aí com um projetinho meu, assim, ainda na gaveta Mas que eu tô escrevendo com muito carinho, assim, com a minha cara Quero misturar um pouquinho de esporte, entretenimento, cultura, comportamento Fazer um pouquinho de tudo que eu já fiz, estúdio e externa também E colocar um projeto bem legal aí pra televisão Rola ciúmes? Tem ciúmes dela? Ah, eu tenho um pouquinho só Mas com a TV não tenho não Ela é bem comportada É, ele me dá uma força, é um amor Isso é importante, né? É super importante A gente discute junto, cada ideia que eu tenho eu falo com ele Ele tem muitas ideias também, que ele é publicitário e tal Tá sempre em ebulição Então ele me dá muitas ideias também Pra manter a forma, como é que tu faz, Dani? Porque trabalhando na TV a gente tem que manter a forma Tem, tem, tem que estar sempre de olho, tem que estar sempre se cuidando Eu malho todos os dias, dou uma corridinha numa praça que tem perto da minha casa Corro uns seis quilômetros Malho, faço um pouquinho de musculação, um pouquinho de power plate também, que eu prefiro Que não é muito pra definição muscular, assim, o trabalho que eu faço É mais pra manter a forma mesmo, assim, tudo no lugar E faço massagem também, drenagem linfática Que eu acho que é super importante pra mulher, né? Que sempre tem retenção Ah, eu gosto de me cuidar Ela é vaidosa? É muito, meu, pra gente sair de casa fica três horas no espelho, né? Eu falo pra ele que eu gosto de sair, mas eu prefiro me arrumar É a coisa que eu mais gosto é ficar na frente do espelho, pintando, fazendo cabelo, escolhendo a roupa, adoro Bom, gente, então aproveitem Campos do Jordão Tenho certeza que vocês ainda vão fazer muitas coisas, ainda mais nessa suíte provençal Eles vão curtir com certeza E obrigado pela participação e pela presença de vocês aqui no Lounge Quem Ah, obrigada a vocês, obrigada pelo convite Foi super gostoso esse final de semana, ainda está sendo Vamos curtir um pouquinho aqui o lounge e depois comer um fundizinho, né amor? É isso, um fundizinho de queijo e um de carne Eu conversei com o Pedro e com a Daniela aqui no Lounge de Quem No Inverno Quem 2007